Sinto minha vida, comunidade sem igual Desligando a natureza, espaço intelectual Aqui dentro aprendi tanto, muito além do essencial Ciência, fé e cultura, com respeito sem igual Tá na hora, vamos lá, vim aqui agradecer Todos que colaboraram e nos fizeram crescer Sinto, comunidade sem lugar, especial no coração Uma família, uma vida, uma eterna lição Franco Rossetti em seu nome, sinônimo de paz e glória Teu ativo proporciona um futuro de vitória Que liderar os seus caminhos, saberá como fazer Tua sorte, a formação, é lição para vencer Tá na hora, vamos lá, vim aqui agradecer Todos que colaboraram e nos fizeram crescer Sinto, comunidade sem lugar, especial no coração Uma família, uma vida, uma eterna lição Uma família, uma vida, uma eterna lição Você não está sozinho nessa Estamos com você